e olha só minha gente isso aqui é a vida do campo para você visitar você passear é muito lindo mas a partir do momento que você começa a cuidar do campo que pega uma picareta uma enxada para arrancar toco cuidar dos bichos todo dia quem tem roça não pode sair a cuidar de tudo arruma cerca aí fica um pouco duro para você passear é muito lindo viu Isso aqui é o interior do Pará Cidade de Marabá Olha só que lindo aí Ali na frente tem muitos pés de coco Babassu Olha só o sol saindo aí Que maravilha Olha Aqui é o cavalinho Não quer conversa não Isso aqui gente é o prato Principal da roça Galinha caipira Isso é maravilha Olha que lindo aí Lindona né Aqui é o guardião Guardião da casa O rapaz ali já está tirando O café da manhã É o leite aí Ali a vó com o bezerrinho Olha Ei Oi Olha que lindo aí Chega brilha Mancinha 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 viu Mancinha viu Eu acho que é mancinha né Olha só Ei Ô Ô Ô Vem Ô Ô Ô Ô Ô Ô Vamos ver esse aqui de novo Ó Ó Essa aqui é novilhota O chifre é pequenininho ó Tá novinho ainda ó E aquela ali Já é uma vaca adulta Você vê que o chifre é bem grande Aquele ali É murcha Não tem chifre Olha aqui Bonitinho aqui ó Que lindo aqui ó Deixa eu pegar viu Passa a mão aqui ó Ó Mansinha Olha Mansinha mesmo É Vem 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 Ó Ela gosta de carinho ó Cafuné ó Próomo Aí ó Mará ó 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 Vem Ó . . . . . . . . .